De repente você tem do seu lado sua prima, seu primo, sua amante, seu amante Seu noivo, esposa, mãe Aproveita esse momento agora pra você se declarar Vamos nessa vibe Eu tenho tanto Mas com palavras não sei dizer Como é grande Por você E não há nada Pra comparar Para poder me explicar Como é grande Por você E agora Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais Não é grande Não é grande Nem mesmo o mar Que vale do caralho Maneiro isso aí, posso sair no meio também? Posso? Posso chegar junto aí no meio? Eu chegava no mar Esse clima só tem um amigo aí no início? Dá pra passar aí? Ei, 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 ei Vou pra cima e vai na minha mão! Beleza!